Livro, Reizinho Autista, Guia para Lidar com Comportamentos Difíceis Autor, Gustavo Teixeira Categoria, Autismo Todas as crianças apresentam comportamentos inadequados no dia a dia. Ensinar condutas adequadas é importante para o bom desenvolvimento. O manejo dessas situações com crianças no espectro autista é diferente, pois existem atrasos na comunicação social, verbal e não verbal, dificuldade na compreensão dos efeitos que seus comportamentos causam nas outras pessoas, dificuldade em habilidades sociais e rigidez comportamental. Os sintomas do autismo dificultam ainda mais a possibilidade de compreensão e negociação em situações difíceis. O livro Reizinho Autista, Guia para Lidar com Comportamentos Difíceis, escrito pelo doutor Gustavo Teixeira e pela doutora Mayra Gaiato, ambos especialistas em saúde mental infantil e no transtorno do espectro autista, traz um guia para orientar pais, familiares, cuidadores, educadores e escolas, e os ajudar a lidar com as crises de birra, desobediência, comportamentos inadequados e agressividade com dicas práticas e exemplos de casos. Diversos estudos científicos enfatizam que a orientação dos pais é uma ferramenta essencial para a melhoria das habilidades emocionais, sociais, comunicativas, intelectuais e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da criança com autismo e de toda a família. Este livro traz as orientações necessárias para que os pais, familiares, cuidadores, educadores participem como agentes ativos no processo terapêutico dessas crianças. Clique no link na descrição para você ir até o livro. Gostou? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Boa leitura!